Aqui a gente tem três meninos, então o dia a dia é puxado. E eu logo no primeiro dia da quarentena criei uma planilha para organizar a rotina das crianças com horários, com atividades, achei que isso seria fundamental. E percebi que eles estavam se sentindo pressionados, que eles não estavam entendendo muito, estavam inseguros, estavam querendo voltar para a escola. E aí a gente resolveu relaxar, tanto por eles quanto por nós, e viver cada dia, ficar mais próximo, brincar e deixar rolar mesmo. Foi essa a nossa opção.